ão, tá ligado, mãe Tá dedicado pra mulher que gosta muito Tô com cara de jovem, só barulho e malo Tô com cara de jovem, só barulho e malo Tô com cara de jovem, só barulho e malo Música O estilo que eu vou é o estilo que faço Esplendido, franquismo é corpo fechado Corpo fechado, franquista, salvador e malo Trabalhais, filhos, tomados, batalhos Estilo de um pôr é o estilo de classe Esplendido, franquismo é corpo fechado Corpo fechado Corpo fechado, franquismo é 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 corpo fechado